Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves e eu faço parte dessa luta. Eu tô aqui pra buscar te colocar na cabeça que você tem valor. Eu tô aqui pra tentar enfiar na sua cabeça que você tem poder de mudar uma eleição. Tô falando com você aposentado, pensionista, servidor e pessoa com deficiência que vota ou pai, mãe, parente de pessoa com deficiência. Eu vou mostrar pra você como que você tem que se mobilizar para poder, enfim, se defender. Cobrar seus pleitos, brigar por uma política mais justa. Hoje eu vou falar com você sobre três projetos, um deles é o 14º salário. Eu vou trazer a verdade que detalhe por detalhe sobre o andamento do projeto. Vou desfazer aí um bando de fake news de pessoas que ficam lutando contra o 14º, querendo se aparecer aqui no canal do YouTube. Então eu vou trazer a verdade pra você do 14º e mais dois projetos. Você vai entender de uma vez por todas o porquê que você precisa se mobilizar para aprovar esses projetos. Tá comigo? Posso te mostrar? Tamo junto? Então primeiro coloca aí no comentário. Doutor Sam, eu tô aqui pra lutar. Coloca melhor. Eu sou aposentado e eu quero dignidade. Eu sou pensionista e eu quero dignidade. Eu sou deficiente e eu quero dignidade. Sou pai, mãe, parente, familiar de alguém com deficiência e eu quero dignidade. Eu sou servidor, eu quero ser respeitado. É isso que você vai colocar pra mim, se você tá na luta. Bora analisar o projeto de lei? Vem comigo. Pessoal, tem gente aí que fala que o 14º é uma mentira. O 14º é mentira, não existe. Tá aqui. Este é o projeto de lei do 14º salário. Mas como que ele tá? Ele foi apresentado em 2020. Em 2020. Ele não andou, não prosperou. Somente em 2021 que ele começou a rodar. Tá aqui. Cria, de forma excepcional, para os anos de 2020 e 2021, abono anual, 14º salário, em favor de aposentados e pensionistas do regime geral. Não será mais em 2020 e 2021, por motivos óbvios, já passou, deveria ter sido, mas não foi. Foi modificado para que fosse em março de 2022 e março de 2023. Também não vai dar tempo. Também não vai dar tempo. Por quê? Porque a presidente da CCJ não quis colocar esse projeto em votação. Vamos lá. Vamos olhar. Como que está o andamento? Ó, dia 17 do 12 de 2020, é que ele foi apresentado à mesa diretora. 22 de setembro de 2021, conseguiu aprovar. Leia a palavra, aprovado o parecer na Comissão de Seguridade Social e Família, ele foi votado. No dia 24 do 11, Comissão de Finanças e Tributação, ele foi aprovado o parecer. Dois deputados votaram contra. Foi o deputado Alex Fontaine, daqui de São Paulo, e o deputado Kim Kataguiri, também de São Paulo. Então, se você me perguntar, por que esse projeto não foi aprovado ainda? Porque ele passou na Comissão de Finanças e Tributação, na Comissão de Constituição e Justiça, era a última que ele ia passar na Câmara. Lá, a deputada federal Bia Kicis, presidente da CCJ, não quis colocar em votação. Quando eu falo pra você que você é inteligente e tem que saber votar, talvez você vota no Kim Kataguiri. Ah, mas o Kim Kataguiri tá nas redes sociais, ele é inteligente. Ok. Ele te defende? Não. Ele votou contra o 14º. Ah, e você defende alguém do Partido Novo, acha que a bandeira deles é de combate à corrupção. Eles te defendem? Não. Votam contra você. O Alex Fontaine é do Novo aqui de São Paulo. Então, em quem você tem que votar? É óbvio. Vota em quem defende o aposentado. A gente já tá juntando a bandeira pra fazer a bancada do aposentado. É a única forma dessa classe ter dignidade. Então, quando as pessoas me perguntam por que o projeto 14º não foi aprovado ainda, a culpa é sua, Sandro? O que você acha? A culpa é minha? A culpa é minha? Não. Não é. A culpa é de quem não soube votar. Talvez você vota na Bia Kicis porque ela fala bonito. Ah, vamos defender a liberdade de expressão. Ah, vamos defender a não imputação da vacina. Não quero que ninguém se vacina. Talvez você goste, acha bonito. Mas ela te defende? Você não conseguiu um 14º, 8-9-4-9, um monte de projetos. Não saiu do papel porque não quis colocar em votação. Ela é a presidente da CCJ. Ah, mas o 14º ela não chegou até ela. Ela me já explicou. Tá bom. Então, peça a explicação dela por que o 8-9-4-9 não foi colocado em votação. Porque esse já chegou em outubro. Por que não foi votado? Então, é claro e límpido. Enquanto você colocar lá deputados que não têm o interesse em te ajudar, você não vai conseguir as coisas. Você tem que se organizar para montar uma bancada. Quer um exemplo disso? O 14º andou rápido, até rápido. E a gente parou na CCJ. Deixa eu te mostrar outro projeto. E esse aqui faz parte da nossa luta também. Projeto 4282 do senador Paulo Paim. Esse projeto visa estabelecer o adicional de 25% a todos os aposentados que necessitem de ajuda de alguém. De um cuidador. Tá, mas como assim, doutor Sano? Quer dizer que hoje, pela lei, só quem se aposentou já por invalidez. Já estava inválido e aposentou. Esse tem direito adicional de 25%. Quem aposentou por idade, ficou inválido, depois não tem direito. Essa lei é para corrigir isso aqui. Mas de quando é essa lei? Vem cá. De 2011. 2012, ela foi para a Câmara. Foi votada no Senado em 2011. Em 2012, ela foi para a Câmara. E como que está esse projeto aqui? Me explica, doutor Sano. Eu te explico. Eu te explico. O projeto veio tramitando, tramitando, tramitando. E quando chegou aqui na Comissão de Finanças e Tributação, o relator foi contrário. Ele disse não aqui em 2018. O senhor Hildo Rocha disse não em 2018. Vote nele. Talvez o Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que é empresário, é pastor, mereça o seu voto. Aprenda a votar. Ele disse não na Comissão de Finanças e Tributação. Para o adicional de 25% a todos. Mas eu te digo com grata surpresa. Ainda bem que Deus é justo. Porque passou o tempo, não entrou em votação e o Hildo Rocha não faz mais parte da Comissão. E o relatório dele já não tem mais valor. Agora ele vai voltar para a Comissão de Finanças e Tributação. E diga-se. Temos a possibilidade de pressionar o presidente da Comissão. Temos a possibilidade de pressionar o relator para que ele vote favoravelmente. A gente tem a chance de mudar isso aqui. Mas quem é que está preocupado com isso para você? Tem algum político? Não. Tem esse cara aqui. Esse advogado aqui. E agora, com o nosso pedido, com a nossa mobilização, Ricardo Silva, Antônio Furtado, Pompeu de Matos, podem correr atrás e nos ajudar. Essa é a importância de uma bancada. Então desde 2012, há 10 anos na Câmara dos Deputados, e você por pouco levou um não. Então eu repito, você prefere votar em alguém que luta pelo aposentado ou em quem votou contra o aposentado. A responsabilidade é sua. Agora eu vou falar de outro projeto ainda com você. Já ouviu falar do projeto 3967? Não. Esse projeto aqui dá uma gratificação natalina, ou seja, um décimo terceiro ao BPC Loas. Você acha que o Loas não merece, né? Vem cá. Você acha que o Loas não merece um décimo terceiro? É sério? Pra mim merece sim. Mais do que justo. Pessoas com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que são miseráveis, porque ganhar um quarto de salário é miséria. Acho que precisa sim. E quem propôs esse projeto? O nosso querido Arnaldo Faria de Sá. E o que aconteceu com ele? Não conseguiu se reeleger. Você votou, sabe em quem? No Kim Kataguiri aqui em São Paulo. Você votou no Alex Fontaine aqui em São Paulo. Você votou na turminha que vota contra você aqui em São Paulo. E ele não entrou. E ele é o autor desse projeto, que já foi apresentado em 1997, só pra cunçar, só pra ficar mais bonito a fala, no século passado. Desde o século passado. E aí? Dá pra resolver? Tá. É só aprender a votar. E como que tá esse projeto, doutor Sano? Vem aqui pra você ver qual é a diferença de ter alguém lutando pra você ou não. Esse projeto chegou na comissão de finanças e tributação também. Projeto é grande. Vou descer aqui pra você ver. Chegou também na comissão de finanças e tributação. E aqui começou um empurra e empurra de relatores. Fui Costa, depois veio o NVR, depois vieram vários outros e vieram empurrando com a barriga. Pau Derney, Avelino, ninguém quis fazer relatório. Todo mundo empurrando com a barriga. E quando a gente viu que dava pra ser feito, quando alguém comprou o abraço e falou, não, nós vamos fazer isso aqui dar certo. O deputado Afonso Florenci pediu que esse projeto fosse passado pra próxima comissão, porque ele não, não atrapalhava as finanças e tributações. Ou seja, ele poderia ir pra próxima comissão. E quando o Afonso Florenci fez isso, do PT da Bahia, depois ele retirou de pauta e pediu abstenção e deixou de ser relator. Veio pro NVR, que infelizmente também não apresentou relatório pra gente. E andou, e andou, e andou, até que chegou aqui na frente, aonde a gente já entrou na luta em 2021. E o que a gente fez? Pediu que esse projeto fosse encaminhado pra comissão do idoso. E aqui em 2021 a gente conversou com o deputado Frederico do Patriota, na comissão do idoso. E o projeto foi aprovado. É a palavra que os youtubers que nos atacam mais tem ódio. Aprovado o parecer do deputado Frederico, que nós ajudamos a construir juntos, exatamente com a gente lá dentro de Brasília. E aí? E agora? Agora? Há cinco dias atrás, eu estou acompanhando esse projeto, estamos na comissão de finanças e tributação, novamente. A luta não é fácil. A luta é pra quem acredita. A luta não é fácil. Mas se a gente parar e deixar correr ao bel prazer deles, aonde que vão ficar seus direitos? Aprende a votar. Aprende a lutar. Vem comigo. Vamos mudar essa história. Eu quero chegar a ser idoso. Porque se eu não chegar também, a outra opção é muito ruim, né? Mas eu quero ser idoso. E quando eu chegar lá, ter uma bancada do aposentado, defender o aposentado, ter dignidade, ter valorização do aposentado, e falar, essa bandeira foi eu que comecei. Foi eu que comecei. E a gente tem muito o que aprovar. São 35 milhões de pessoas. Entra na luta comigo. Bancada do aposentado, já. Você topa essa luta comigo? É ano eleitoral? Você entra nessa batalha comigo? Bora montar a nossa bancada. Beijo no coração e até o próximo vídeo.